Me tire a perna, pegou na cabeça, Zacarias, ele veio, me meteu uma cabeçada, aí pegou no meu corpo todo, aí ó, pá, pá, não foi brincadeira. Quando ele viu que eu já tava babando, furioso, ele aí entrou no chapéu dele, pegou dois rêmeos e ó, foi bater lá em berê do pará, o desgraçado. Comigo não dá colher pro cabeção, não. O que você deu nele mesmo? Zacarias, dei-lhe um bolachão, pão, ele virou pro outro lado, dei-lhe outro bolachão, mas com tanta vontade, que os dentes caíram na palma da mão dele e ficaram rindo da boca abuja. Raza, eu dei-lhe uma bolacha com tanta vontade, menina, mas dei-lhe uma bolacha com tanta vontade, que ficou os seis dedos marcados assim na bochecha dele lá, assim, fundão, com a cara, seis dedão. Seis dedos não, cinco dedos. Seis dedos. Cinco. Zacarias, você não sabe que eu tenho onze dedos? Onze? Aí eu nunca reparei, não, porque eu tinha dez dedos. Não é só eu não, meu filho, todos nós, todo mundo tem onze dedos. Não, senhor, eu tenho dez. Zacarias, onze? Se quiser eu prova aqui, pode contar, eu prova. Pera, pera, não posso não olhar. Tenho dez. Sem uma graninha, eu não posso tirar essa dúvida sua. Tem que ter correu uma graninha aí. Você tá querendo apostar, é? Como você consegue apostar, hein? É, claro. Sozinho, perdendo dinheiro com a porta. Se você quiser, tudo bem, vamos. Vai cenzinho? Vai cenzinho? Cenzinho, não, Zacarias. Cenzinho é uma fronte, porque se eu tenho onze dedos, não vai dar nem Ré pra cada um. Não, assim, não. Vamos violenta. Vamos, Nilzinho, Nilzinho. Nilzinho, deixa eu ver, Nilzinho. Aqui tem Nilzinho. Aqui tem Nilzinho. Alegria de menina é chupa canha, sou eu. Aí, vamos aí. Muito bem. Vamos tirar a dúvida. Conta aqui, ó, pra você ver. Onze dedos, Zacarias. Conta. Olha, dez, nove, oito, sete, seis, piscos. Seis, cinco, onze, Zacarias. Alegria. Sabe o que é, Zacarias? Eu sou numu. Numu bom de papo, bom de samba, bom de copo, bom de lé e bom de onze dedos. É, que é isso? Tá doido, tá? Tá maluco? Aparece que viu fantasma. Inacreditável. Inacreditável. O que é isso? Dedê, eu descobri que eu tenho onze dedos nas mãos. Tá maluco, rapaz. É, sim. O que é que tem onze dedos na mão? Você é louco, rapaz. Não sei o que ele te engrupir. O muçul que bebe e tuque os cabelos, rapaz. Não, mas é verdade. Foi o muçul mesmo que mostrou. O muçul. Tá querendo te enrolar esse crioulo. Ele é malandro, rapaz, é da mangueira. Não, não. Eu pensava, mas ele provou. Todo mundo tem onze dedos nas mãos. Tá, eu pago pra ver. Ah, é? Paga mesmo? Dá milzinhos. Pago dois mil. Dois milzinhos? Dois mil pra ver. Ah, tá legal. Como um mil. Tá bom. Vai que tu ganha o dinheiro, né? Bota aqui dois milzinhos. Dois milzinhos. Muito bem. Eu tenho onze dedos nas mãos. Onze dedos. Todo mundo tem onze dedos nas mãos. Então diz aí. Faz assim. Faz assim. Vou te provar. Prova aí. Essa questão, olha. Dez, dez, nove, oito, oito, sete, sete, seis, e cinco, onze. E dois milzinhos nas mãos do mineirinho. Sabe pra que é esse dinheiro aqui, olha? Fazer a entrada no bonde que vocês carioca falam que vendem pros mineiros. Dez, nove, oito, sete, seis. Entrei. Essa eu entrei de ganhaça, meu filho. Oh! Fecha! Fala em vê-lo, hein? Fala em vê-lo, sete. Dez de onde? Vai de fantasia? Não, não. Tô namorando a filha do mágica. A gente foi lá pro... Pro reunião. É. Do Jetta 7. Do Jetta 7. E eu tive que alugar isso aqui no um brica-braca. Brica-braca. Que aluga coisa. Que aluga coisa. Eu aluguei esse Tamuca. Tamuca e fui lá pra reunião do Jetta 7. Não, mozinho. Não, mozinho. Tá bom, vou te falar uma coisa. Tá mais enfeitado do que aqueles... Como é? Gostou? Penteadeira de virulho. Tão mais bonito que a penteadeira de virulho, vai. Tá bonito que sou ele. E tem grana pra isso? Tem grana? Se me bota em cima da geladeira é um pinguim inteiro. Mas tem grana pra tá gastando assim? Eu aluguei porque a garota vale a pena. Aluguei essa bruta. Tem grana? Eu tô corretinho que sobrou. É, eu tô com grana. E se tu tivesse chegado antes aqui, a gente ganhava uma nota firme, rapaz. É? É o Zacarias, um palhaço aqui querendo discutir comigo, dizendo que ele tem dez dedos. Eu já disse pra ele que todo mundo tem onze dedos. E ele, não, eu não tenho dez dedos. Onde é que já se viu isso? Eu tenho dez. Não, você tem onze. Como todo mundo tem onze dedos? Todo mundo tem onze dedos. Eu tenho dez. Quer apostar? Eu tenho dez. Quer apostar? Aporte. Então vamos lá. Aporte. Você quer apostar? Se você quiser. Eu tenho cinco mil. Cinco mil. Tem cinco? Cinco mil. Coincidência, né? O negócio aqui é assim. Tenho eu. Vou apostar que você tem onze dedos. Quer ver? Bota a mãozinha assim. Olha. Quer ver uma coisa? Dez, nove, oito, sete, seis e quatro, dez. Porque isso aqui não vale. Isso aqui é porquê.